Bom dia, bom dia, bom dia, aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, pôr de integrativo e orapolista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês temanualmente tiragens coletivas e intuitivas para aquário. Toda quinta-feira nós temos um encontro aqui no Espaço. Galera, são tiragens coletivas e intuitivas, portanto, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é seu e, claro, dê também uma olhadinha ali no seu signo ascendente, no seu segundo lugar, lunar, já que são tiragens destinadas a quem possui solo, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de aquário. Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de aquário dentro do soma pastoral ou se você está aqui para saber de um aquariano ou de uma aquariana, posso sim estar falando com você, ok? Querida alma infinita de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, vem fazer parte de nossa família que cresce a cada dia, tá? A interação e participação de vocês é muito importante para que o canal seja reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal cresça e assim mais e mais pessoas tenham acesso a essas mensagens de força, fé e esperança. Cura, amor e prosperidade. Lembrando que quando o canal cresce vocês me ajudam também, afinal, esse é o meu trabalho, tá? Eu também preciso dos recursos para continuar o trabalho, tá? Então, deixa aí o teu joinha, deixa o teu like aí e bora ser feliz, ok? Para quem sentindo o coração e quiser uma leitura particular, tem meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, é só me chamar. Vamos lá? Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito que é dor, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve toda a igreja de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve. Universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações para o coletivo do signo de aquário? O que aquário pode esperar nos próximos dias? O que aquário precisa saber e fazer nos próximos dias? Eu acho que o amor está no ar, hein? Um cavaleiro de espadas com um doido de copa. Alguém, muito em breve, ou para algum já pode estar acontecendo, alguém se comunicando, alguém que tem sentimentos por aquário, tá? Que legal, gratidão, Inverso. Vem aí para aquário uma comunicação, tá? Uma mensagem, uma energia que chega para aquário, né? De amor. Alguém comunica com o aquário falando dos seus sentimentos. E isso exige de aquário uma decisão, uma posição, uma ação, tá? Nós temos aqui um cavaleiro de espadas com um doido de copa. Se preparem, porque se alguém não se comunicou, se alguém ainda não se declarou para você, alguém vai se declarar, alguém vai se comunicar falando dos seus sentimentos para você. E eu vou falar para vocês assim. Opa, peraí. E eu vou falar para vocês assim. Tem um ar de ouros aqui embaixo. Provavelmente, esse é um presentinho do universo para você. Aquariana, aquariana. Preta atenção. Então, se liga, tá? Para quem já está numa relação, pode ser que essa relação avance, evolua. Mas o que é isso, Felipe? Ué, pode ser que alguém te peça em namoro, pode ser que alguém te peça em casamento, pode ser que alguém te dê uma super notícia, né? Te oferte algo, tá? Tem uma comunicação aqui, né? Num campo afetivo amoroso para aquário. Né? E eu vou falar para vocês que isso possibilita a realização do sonho. Olha, é inteligente, aquário. Meu Deus do céu. O mago com o nove de copas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é o universo proporcionando para você a possibilidade, a oportunidade de conciliar a realidade que você deseja e realizar o seu sonho? É o universo proporcionando para você a possibilidade de uma felicidade magna. Aquarianos e aquarianas, se preparem para ver o sorriso de vocês na orelha. Se preparem para esquecer de toda dor que vocês já passaram de amor. porque o que chega para vocês... Uau! Gratidão, universo! Energia. Opa! Nossa, quase foi no fogo. Olha, imagina queimar minha cartinha, poxa. Uau! Meu Deus do céu, hein? Um enforcado como a roda da fortuna. Para quem a vida está parada aí, se prepara. Para quem está estagnado, está parado, nada acontece, nada anda. Se prepara, porque vem uma mudança repentina na sua vida. Olha só, um enforcado com a roda da fortuna. E essa roda da fortuna? Eu adoro a carta da roda da fortuna. Eu amo. E a carta, a roda da fortuna, esse tarô aqui, ela é incrível. Se prepara, porque aqui vem um entrelaçamento aqui, um emaranhado para vocês aí. Muito, muito positivo. Olha, tem as estrelas aqui embaixo. Acredite, confia. Acredita no teu brilho, confia na tua espiritualidade. Porque, assim, até agora, fora o que é no maior, né? Eu acho que vocês são os métodos, né? Até agora, foram... Um... Um, dois, três, quatro, a cama maior. Pode ser que tenha aquarianos e aquarianos aí que não estão enxergando a coisa direito. Porque o enforcado, ele fala também da necessidade de a gente olhar as coisas de uma outra maneira, por um outro prisma. E se você é essa pessoa que se enquadra nessa energia que eu estou dizendo, presta atenção. Procure perceber, enxergar as coisas de uma outra maneira, prestar atenção, porque é isso que vai fazer a roda girar. Presta atenção no que está acontecendo. Não fica pensando na margem da bezerra. Busque estar presente em si para que você perceba tudo isso. Aqui, o universo que está trazendo a você é fariana-coreana. A oportunidade de cumprir a realidade que você deseja e sair desse ponto morto, dessa estagnação, dessa água parada. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gratidão, universo. E, ó, eu vou falar para você que é assim. Sete de copas e uma rainha de espadas e eu acabei de falar que vocês não estão enxergando as coisas direito, né? O quatro de copas, hein? Toma cuidado para não perder a oportunidade. Esse sete de copas me fala de você indeciso, de você não sabendo o que fazer ou como fazer. E isso exige de você que você reflita e exige de você que você se comunique objetivamente e principalmente que você tome uma decisão objetiva. E, claro, principalmente aqui, tá? Já que aquário está disperso, já que aquário está disperso, tomar cuidado com essa energia da rainha de espadas para você não fugir dessa situação. Tomar cuidado com essa rainha de espadas para você não ser frio, fria com essa pessoa que chega na sua vida ou mesmo até com essa oportunidade, tá? Nós estamos falando aqui de aquário precisando estar em conexão consigo mesmo para que consiga tomar a decisão. porque o que eu vejo aqui é aquário desconectado com a sua presença eu sou, desconectado com a sua centelha divina, desconectado com a sua essência, desconectado com a fonte e assim não percebendo as oportunidades aqui deixando passar. Presta atenção. Pode ser que uma oportunidade como essa só surja lá na frente ou talvez nem surja. Tá? É hora de você colocar a cabeça no lugar. Aqui, o página de espadas me fala de aquário pensando em um milhão de coisas racionalizando verdadeiros absurdos e não conseguindo sair do lugar. Só que o universo está trazendo aqui, o universo está trazendo um presente, uma energia que vai trazer empolgação, inspiração, motivação para a vida de aquário. E isso, quando a gente se realiza emocionalmente, muitas coisas fluem na nossa vida. Felipe, mas eu preciso de outra pessoa para me realizar emocionalmente? Não, não precisa. Só que está aparecendo a oportunidade, é um doido de copas. Para muitos aí pode ser um encontro de alma. Para muitos aí pode ser um encontro com a sua chama gêmea. Para muitos aí pode ser um encontro com a sua alma gêmea, com a sua chama gêmea. Para quem acredita? Vamos lá. Salve, tarouba, dente da lua. Salve, universo. Salve a lua e salve o amor. Salve, grande, espirituador, divina, presença, eu sou. Aquário, você está com a faca e o queijo na mão. Olha o mago. O mago é a primeira carta. Lembrando que lá no fundo do deck, no começo do jogo, cavaleiro de espada com dois de copa. Alguém vai vir ofertando amor a você. E eu vou falar para vocês, vai transformar a sua vida, vai colocar movimento para a sua vida, vai transformar uma coisa. só que o que acontece é que capricórnio, capricórnio, olha lá, provavelmente é gente que tem conexão com capricórnio, só para variar, né? Eu sempre dou uma dessa, mas tudo bem. Provavelmente, aquário está tão desconectado, tão centrado, ou seja, de repente, assim, tão focado em outras coisas, ou realmente aí, dando valor, prestando atenção naquilo que não tem valor, naquilo que não faz sentido, e acaba perdendo a oportunidade. Ou o aquário olhando demais lá para o futuro, ou o aquário olhando demais lá para o passado, esquecendo que a vida é feita no agora, no aqui, no presente. É por isso que chama presente. todo dia, cada segundo, cada sopro, cada respiração, é um presente que o divino nos dá para a gente concriar, para a gente realizar, para a gente transformar a nossa vida. Então aproveita essa energia, pega para você, se ressoa com você e abraça, e viva. Porque nós fomos criados para viver, não para sobreviver. E infelizmente, a grande maioria de nós está acomodado e conformado com a sobrevivência, né? Se contentando com migalhas, e o aquário, vocês são muito melhores, muito maiores, muito mais incríveis que isso, né? Vocês merecem muito mais do que meras migalhas. Fala para mim, deixe aí no comentário, eu não mereço migalha, eu quero abundância, eu quero prosperidade, eu quero viver o que é de melhor no universo, né? Oito de espadas amarras com a morte. É hora de se desvencilhar dessas amarras. É hora de se desvencilhar dessa ilusão de que sua vida está bloqueada. Porque aqui você vê um bloqueio, mas aqui a grande realidade é que você só está imerta em um monte de pensamentos perturbadores que te impedem e te limitam de viver aquilo que você merece. E você precisa colocar fim nisso. Você precisa colocar fim nisso. E eu vou dizer para vocês também que a partir do momento que você se abre para essa nova energia, para esse amor, para essa realidade que chega na sua vida, e todo esse bloqueio, todo esse travamento que está na sua vida, ele morre. Ele se transforma. É como se eu estivesse vendo aquário passando por esse portal e entrando no paraíso. entrando no lugar onde o sol brilha, onde a prosperidade e o amor reinam. É isso que está disponível para aquário neste momento. Olha aqui. É hora de colocar impulso. É hora de tomar iniciativa. É hora de se motivar e se inspirar naquilo que você deseja para que você recobre, retome a autoridade e a autonomia sobre a sua vida. que você entenda que você é muito maior e muito mais forte do que qualquer decepção, do que qualquer mágoa, do que qualquer angústia. E que você também não é nenhum fracote, nenhuma fracota para ficar aí achando que você é vítima. Pode sair dessa energia, por favor. Você é um imperador. Você é imperadora, aquário. você só precisa acreditar nisso e dar o passo inicial. É só dar o primeiro passo. É só você se inspirar, é só você se animar e eu vou falar para você que é esse novo início. Essa oportunidade que chega para você, traz para você muita inspiração, muito ânimo, muita motivação. Olha aqui. Acredite no sobrenecimento, no seu poder pessoal, sete de pau. É uma carta que fala muito de a gente ativar e a gente equilibrar e imunizar o nosso plexo solar, que é o chacra da tomada de decisão, que é o chacra da ação, que é o chacra do poder pessoal, da autoestima. O plexo solar está intimamente ligado com autoestima, então trabalha. É a hora de você não dar opinião às perguntas alheias, você acreditar que você pode mais e sair dessa energia aí de preocupação, de ficar esperando o pior. O universo está trazendo uma cura para você, a cura dessa dor, dessa insônia, e a partir do momento que você trabalha o teu plexo solar, trabalha esse seu empoderamento, você consegue, mesmo diante da quantidade de pensamentos negativos, você consegue enxergar um pensamento positivo, você consegue enxergar a luz no fim do túnel. tudo tem um lado bom, tudo tem um lado positivo e tudo tem solução. Bata que ao invés da gente focar na dor, a gente foque na luz, que a gente foque no amor. Bata que a gente pare de focar no problema e foque na solução. Eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês alguma vez, mas assim, eu sempre costumo falar para as pessoas, não tem problema, tem problema. O problema está no que você faz com o seu problema. Se você alimenta o seu problema e você emerge, emerge e emerge ou mergulha, mergulha cada vez mais nesse fundo de poço ou se você desnutre esse problema você mata, você soluciona esse problema e você emerge de volta aí a terra, a luz, ao ar, há infinitas possibilidades que o universo proporciona a cada um de nós. Energia para o coletivo de aquário. Gratidão, universo! Presta atenção. O universo ele é perfeito, só que cada um de nós temos livre-arbítrio. você tem o poder, se você não quiser essa energia para você, se você não quiser prosperar, se você não quiser viver, se você quiser continuar se alimentando de milhares, se você quiser continuar sobrevivendo, aí fura a sua. Agora, uma coisa é fácil, aquário está sendo reconhecível. Aquário está alcançando uma grande vitória e aqui e aqui nós estamos falando de uma vitória sobre si mesmo. Porque assim, a história do guerreiro aqui, né, do Seu de Pauta, ele foi para uma batalha, batalhou lá, lutou, ele volta com a vitória e é reconhecido. e eu sei que você, eu sei que aquário passou por muita coisa, eu sei que aquário sofreu, eu sei que aquário precisou trabalhar, precisou ressignificar, precisou passar por muita coisa, só que como todo bom guerreiro, o reconhecimento sempre chega, a vitória sempre chega, sabe por que que eu estou falando isso? Porque essa vitória é predestinada, essa vitória, ela é predestinada na sua vida, e o universo, ele está destruindo tudo que impede você de realizar só que você faça o quadro, o universo está limpando o caminho, é hora de você construir a torre dessa carta aqui, apesar de ter um raio aqui destruindo, ele tem várias borboletas, o universo está trazendo a oportunidade de você celebrar a vida, de você comemorar, de você construir a realidade que você deseja, você só precisa sair do ego, sair da ilusão, sair do apego, sair da energia de tudo aquilo que não condiz com aquilo que é divino, e lembre-se, a tua vitória é predestinada, você merece, tome posse, gratidão, centro do jogo aqui, vamos puxar o baralho que chegam aqui agora, mas o centro do jogo é o sete de pau, coloque a mão na massa, acredite em você, fortaleça o teu poder pessoal, eleve a tua autoestima, acredite no teu merecimento, e vai, só vai, gratidão, universo, salve, universo, salve, aluí, salve, amor, salve, o grande espírito que é doido, divino, eu vou falar pra você essa semana, nossa senhora, é doido, gratidão, salve, meu universo, salve, cigano, salve, cigana, salve, santa, saracalha, salve, todo o povo do oriente, o povo cigano, o povo andar, salve, o cigano, Pablo, salve, vamos lá, energia do povo cigano para o coletivo do signo de aquário, salve, 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 quais são as mensagens que o povo cigano deseja transmitir ao aquariano e aquariana, gratidão, universo, as coisas voltam a brilhar, algo novo nasce na vida de aquário, e é lógico, quando algo novo nasce, alguma coisa velha morre, uma grande transformação, uma colheita, uma colheita, uma colheita na vida de aquário, eu vejo aquário recebendo tudo isso como um presente do universo, lembra que eu tinha falado que embaixo do cavaleiro de espada com dois copos tinha um ar de ouro, olha o ar de ouro aparecendo aqui para você, de novo, Deus do céu, você tem um capricórnio com o capricórnio, não é possível, não é porque vocês estão seguindo o anterior não, porque não acontece sempre não, é só com o que acontece isso, é incrível, se prepara para um período de muita estabilidade, é um presente lindo e maravilhoso do universo, sucesso, clareza e iluminação na sua vida, uma grande transformação, uma grande transformação e agora é só se dedicar a trabalhar e se empenhar nessa transformação, um oito e um passo, prosperidade e estabilidade, vamos lá, uau, uau, queridas almas e tem que ser de Deus, vem aí uma grande transformação, uma grande troca de pele, na vida de aquário, vem uma grande troca de pele, use o seu poder de criatividade, aqui existe uma transmutação, existe uma transmutação que traz prosperidade, que traz muita abundância, prosperidade, busque novos conhecimentos, novos estudos, busque conhecer coisas novas, sete e coisas, sete e os dez de ouro, dez de ouro que apresentando também aqui na energia de aquário, né? Dez de ouro que apresentando aqui na energia de aquário, é como se aquário estivesse trocando totalmente de pele, né? Porque assim, eu vou dizer pra você que provavelmente esse amor que essa pessoa sente por você estava guardado em segredo, tá? inclusive nós temos a carta do amor aqui e realmente é alguém trazido pela espiritualidade, é alguém que faz parte da sua família de alma, da sua família espiritual, alguém que realmente aí já esteve com você em outras vidas, se prepare, se prepare, porque na verdade aqui, essa carta aqui me traz muito mais uma noção de você se transformando, trocando de pele a partir do momento que você descobre essa verdade, porque o livro também fala de segredo, tá? E assim, Felipe, mas é uma cobra, não é traição, não é perigo, não, fica espécie, fica tranquilo, tranquila, a rainha de pausa fala pra você acreditar no seu poder pessoal, na sua atritividade, elevar a sua autoestima, mais uma vez falamos de autoestima, tá? Pra que você atraia aquilo que você deseja, prosperidade, abundância, tá? Vamos lá, próxima energia, mais uma energia pra aquário. se prepara, uma nova fase que se inicia na vida de aquário, é hora de deixar pra trás aquilo que faz com que vocês fiquem pensando o pior, aquilo que faz vocês perderem o sono, aquilo que gera ansiedade, aquilo que gera choro, né? A mudança, a prosperidade, a vida se colocando em movimento. Aqui, quando eu olho pra essa lua, a lua, ela também fala das energias do oculto, tá? A lua também fala de uma nova fase, tá? E principalmente, toma cuidado pra você não se auto-sabotar por todas as suas mágoas, por todos os seus medos, por todos os seus traumas, e permanecer nessa agração. Porque, na verdade, o que essa lua vem fazer é trazer a contemplação pra você, trazer e presente essa nova fase pra que você coloque tua vida em movimento, tá? Vem aí um momento de muita prosperidade. Eu vejo aqui você, aquariano, superando obstáculos, superando desafios que te apresentam ou que vinham te apresentando na sua vida. Pega essa energia pra você e aproveita. temos aqui algo muito positivo. Temos aqui pra aquário, né? Uma energia de um segredo que é ruim, de algo negativo que você descobre? Pode ser, mas isso é pra poucos, tá? Porque assim, quando eu vejo aqui uma energia de cobra com o livro e a lua, né? Pode ter que tenha gente aí, tenha aquarianos e aquarianas aí que estejam sofrendo de alguma magia feita pra si ou de alguém que vocês, que não é confiável, mas que vocês vão descobrir, porque o livro fala de um segredo sendo descoberto, tá? A lua fala de energias do oculto. Pra uma pequena parcela, não é pra todo mundo, isso é pra poucas pessoas, a grande maioria está vibrando nessa energia que nós falamos antes, mas como eu preciso falar das infinitas possibilidades aqui, nós podemos estar falando de uma magia que foi feita pra você e estar colocando sua vida aqui. em ponto morto. Ele tá travando, ele tá parando, ele tá estagnando a sua vida, tá? Mas eu vou repetir mais uma vez pra ninguém ficar falando e pô, 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 é pra poucos. Pra poucos, pra poucos, pra poucos mesmo, ok? Energia dos mestres da centros para o coletivo de aquários, salve. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. energia de toda a fraternidade branca, dos doze raios salários, divas e devas, elohim de eloaz, mestre de mestre, churran, antes da cante, terapia de que eu vim para aquário. Qual que é o mestre que se apresenta? Peleur e Virgo. Eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade, eu sou o público. Gente, olha essa carta, olha que linda. Vamos lá, vamos ver o que que eles desejam transmitir a vocês. Pelur, não sei nem como pronuncia, né? Peleur, Pelur, Pelungo, não, não sei. E Virgo? Eu vou até mostrar de novo para vocês verem. Quem que não vai depois me dizer aí como é que pronuncia, vocês me falam. Pelur e Virgo, ok? Vamos lá. Lembrando que Virgo é Virgem, né? É Virgem, Virgem. Pelur. 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 Devas, Pelur e Virgo, dirigente dos gnomos. Dirigente dali, o gnomos são os elementais da Terra. Você escolheu essa carta pois necessita concretizar em sua vida toda a prosperidade e abundância divina. Em função dos carmas negativos contraídos ao longo de sua encarnação e do mau uso da sua energia mental e emocional na vida atual, você se desconectou da abundância e de todos os bens. O Criador e a Mãe Terra oferecem a todos os seus filhos o sofrimento necessário para que todos vivam bem e em harmonia. Agradeça pelo alimento, abrigo, vestimenta, saúde, física e por todas as bênçãos que você já atraiu ou ainda vai atrair. A gratidão mantém as portas abertas a toda a provisão divina. Uau! Receba essa mensagem em gratidão. Vejo vocês na noite ou na live ou na próxima tiragem. Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Deixa seu like, comenta, compartilha. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.